Tome cuidado com o seu business plan quando ele contempla apenas as datas, todos os eventos que eu citei e não contemplam, por exemplo, o comportamento do consumidor, porque esse é outro fator. Até o André mostrou na apresentação dele que o comportamento do consumidor, ele vai variar. O seu consumidor de hoje não é o seu consumidor de amanhã, pode ser a mesma pessoa, mas ele também aprende a comprar, ele muda de comportamento ao longo do tempo. Um exemplo que eu gosto de dar nesse caso é a questão do Black Friday versus Natal. Falando em Natal, nós temos o comprador de duas etapas de dezembro. O comprador do Natal da primeira quinzena de dezembro e o comprador do Natal da segunda quinzena de dezembro. Quem é o comprador do Natal da segunda quinzena de dezembro? É o comprador brasileiro, é o comprador habitual brasileiro, que deixa tudo para a última hora. Esse comprador da segunda quinzena de dezembro, ele acaba comprando na loja física, porque, obviamente, no e-commerce, muitas vezes ele não vai conseguir receber no prazo que ele precisa receber. Entretanto, o comprador da primeira quinzena de dezembro é o comprador que se planeja. Nos dois últimos anos do Black Friday, nós notamos um comportamento muito peculiar. Esse comprador da primeira quinzena, ele vem deixando de comprar na primeira quinzena de dezembro e ele começa a comprar na última semana de novembro, porque o Black Friday não é mais um dia só. A maior parte dos lojistas trabalham o Black Friday como uma semana ou três dias, não só como um dia só. Obviamente, quem sofreu com isso? O Natal. O dezembro do varejista, ele fica afetado pelo Black Friday. Talvez a última chance sua de ganhar muito no ano seja no Black Friday. O dezembro não é mais o mês mais forte, ainda é o mês mais forte do ano, mas ele vem perdendo força. Ele não é o Natal, como de alguns anos atrás. Identifique as datas comemorativas da sua loja. É o que eu sempre falo com os lojistas. Agenda, calendário na mão, lápis e caneta. Observe não só as datas que você já tem na sua cabeça. Observe, por exemplo, se essa data comemorativa cai em dia de semana ou cai no final de semana, porque o comportamento é completamente diferente. A gente já tem uma queda natural de venda durante sábado e domingo. Então, observe se essas datas, se elas caem na semana, se elas caem durante a semana, em que parte do mês que elas caem. O carnaval, por exemplo, eu estava até comentando um pouquinho antes da nossa apresentação, que esse mês começou um pouco, esse ano começou um pouquinho sufocado. As pessoas têm o costume de gastar o dinheiro das férias, gastar o dinheiro do final do ano, do décimo terceiro, com as férias, com as viagens, ou em reforma, ou pagando tudo duplicado, como acontece em dezembro e janeiro. E tinha uma folguinha para planejar uma viagenzinha de carnaval. Então, quem vem de viagem online, quem trabalha com turismo, deve estar sofrendo na pele isso, porque o carnaval já é agora. Não deu tempo nem de pagar a conta das férias, das viagens que vocês fizeram, e já chegou o carnaval, onde a maior parte das pessoas vai passar o carnaval, em casa. É, não vai dar para viajar duas vezes, igual em anos anteriores. Se atente aos eventos periódicos do ano em questão. Esse ano tem eleições, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem Olimpíadas, isso tudo vai fazer diferença. Se o seu produto é sazonal, se o seu produto sofre pela sazonalidade, tenha um plano A, B, C, D, quantos necessários na manga, para usar nos meses de baixa. Acompanhe semanalmente os movimentos do mercado. Gente, acompanhar o movimento dólar, acompanhar o movimento do mercado em questão, movimento político, quantas lojas, quantas lojas de dropshipping fecharam as portas no ano de 2015? Quantas lojas que vendiam importado pararam de vender, vendiam cosméticos, por exemplo, importados e pararam de vender? Porque antigamente, se você tinha sorte, o seu produto era sobretaxado, era taxado no momento da importação. Hoje, 100% dos produtos são taxados. Se o seu produto não é sazonal, mas sofre influência direta da sazonalidade, se prepare para alavancar as vendas nos meses altos. Essa é a chamada sazonalidade positiva. Por exemplo, quem vende flor? Flor não é um produto sazonal, mas quem vende flor tem obrigação de ganhar muito dinheiro no dia dos namorados ou no dia das mães. Outro exemplo é chocolate. Chocolate não é um produto sazonal, mas se você vende chocolate, a Páscoa é sua chance de fazer um caixa. E aí e aí e aí Tchau, tchau.